Música 49 e 50 Que é o Baiano recupera Vem o camisa 9 Vai ter que ser ele contra o zagueiro Passou bem, olha o que é o Baiano cara a cara com calaça Do Barcelona Deu o que é o Baiano Camisa 9 De um time que nunca desiste De um time que acredita Até o final Venceu o líder atlético De Alagoinhas assim E agora contra a Juazeirense Tendo um pênalti defendido Reclamando de prejuízo Na arbitragem Que é o Baiano Aproveita no último segundo do jogo Num passe errado Da defesa da Juazeirense O Kel resolveu sozinho Passa no meio de dois Encara o gigante Rodrigo Calaça E toca na saída dele Pra garantir A seguir fazendo entre o chão